É Pocadão, bora! Bisco a vacilão, ela tá afim de apanhar É tapa na cara, puxão de cabelo, pega a siriga Aita vai levar rebeio na rua pra deixar de ser safada É tapa na cara, puxão de cabelo, pega a siriga Aita vai levar rebeio na rua pra deixar de ser safada Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Se eu pegar com meu bozinho eu vou quebrar a cara dela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Se eu pegar com meu bozinho eu vou quebrar a cara dela É Pocadão, bora! Compartilhei no Facebook, passou e terminou Foi cacete dessa queiga porque ela procurou em todo canto que ela vai Quieta com meu bozinho As chegadas se ligaram e me passaram frio Se liga aí amiga, tô ligando pra avisar É sabe se a vacilona tá afim de apanhar É tapa na cara, puxão de cabelo, pega a siriga Aita vai levar rebeio na rua pra deixar de ser safada É tapa na cara, puxão de cabelo, pega a siriga Aita vai levar rebeio na rua pra deixar de ser safada Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Se eu pegar com meu bozinho eu vou quebrar a cara dela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Eu vou, eu vou, eu vou pegar ela Se eu pegar com meu bozinho eu vou quebrar a cara dela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou